Bem, a senhora já o conhecia? Já o tinha visto antes? Não. E o que lhe aconteceu depois? As suas mãos alisadas, minhas coxas... A senhora tentou impedi-lo? Não. Não? Por que não? Ele afunçou? Ele foi muito agradável, doutor. O que aconteceu depois? Já lhe aconteceu. A senhora tentou impedi-lo? Não. Não? Por que não? E o que aconteceu depois? Depois? Nós ficamos quentes. Quem a possuiu? Não. Não. Por que não? Vamos chutar. Vamos chutar.